Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olá a todos que vêm no meu canal. Eu estou aqui em frente de uma máquina de copo. Eu estou em frente de um copo. Como eu entendo, esta máquina te oferece uma copa. Esta máquina te providencia um copo. Tem dois tamanhos, grande e pequeno. Tem dois tamanhos. A meio e pequeno. Ou a meio e pequeno. E aí, você scan aqui, você tem a copo. Você vai para o McDonald's. Você põe o copo. Você põe o copo. Depois de põe o copo. Você põe o copo. E é isso. Eu nunca vi isso antes. Eu não acho que é conveniente. Mas é para o ambiente. Cara, eu nunca vi essa máquina de copo na minha vida. Sinceramente, eu acho bem trabalhoso. Nem um pouco conveniente. Mas é mais por uma questão ambiental. Bom, obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Oi! Obrigado.